oi 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 gente então no vídeo de hoje já vou começar falando para vocês se inscrevam no canal curta comenta e me segue nas minhas redes sociais o vídeo você já deve ter visto aí no título vai ser resenha da base nova da ruby porque a gente é muito íntima tá aí vai lá já é essa daqui a minha cor é a 4 ela tá lacradinha gente eu vou eu vou testar aqui tá mostrando pra lá porque eu não tenho noção percebemos eu vou abrir ela agora vou passar e vou falar o que eu acho porque a gente é assim é tudo na hora deixa eu abrir ela eu vou dividir meu lado é rosto querida e vou passar um lado com o pincel e um lado com as vou passar um lado com o pincel e o outro eu vou passar com a beauty blender a minha tá molhada e eu coloquei ela na toalha e apertei então vamos lá gente confesso que eu já tô um pouquinho nem porque teve um avc não gosto de passar base com pincel mas eu vou passar para ver se vai dar alguma diferença porque tem base que fica risco tá vou começar o lado que eu vou aplicar com pincel tá eu vou depositar no meu rosto mesmo já deu para ver que ela é mais consistente não escorre eu passei demais eu passei demais porque ela rende super e eu já vou falar que eu não gostei de passar ela com pincel porque eu não gosto de passar o pincel nenhuma base eu gosto de dar essa espalhada eu não sei se ainda vai dar para ver no vídeo mas nossa deve estar muito branca ela tá com os riscos assim do pincel então tipo só não gostei agora eu vou passar nesse lado eu vou passar menos e eu já vi que ela rende gente vou mostrar para vocês que lado que eu passei a esponja eu preferi porque aqui parece que eu tô encibada então aí você já viu a diferença começa a base fica com o pincel e com a esponja e agora vou passar ela toda com a esponja para ver o restante tá então gente passei aqui a base todinha no meu rosto a textura no meu rosto eu achei ela leve ela não tá tipo parecendo máscara eu gostei mais do que da embalagem antiga ela rende super vocês viram aí que eu acabei que exagerei desse lado também então ficou mais difícil espalhar eu prefiro espalhar com a esponjinha com pincel eu já não gosto de normal e agora peguei um papel higiênico e vai encostar no rosto para ver se eu vou ficar carimbada aqui ó vamos lá vou até passar desse lado aqui que eu peguei um eu tô apertando como se eu fosse tipo ai oi entendeu ninguém faz essa cara de idiota ó não sei se vai aparecer aí para vocês para mim passou super bom tem base que você fica mega carimbado claro que se tipo tiver alguém tiver com uma roupa branca e você acabar que esfregando sempre vai ficar porque é maquiagem né mas eu gostei bastante eu passei ela sentar com o primer e sentar com nada tipo um protetor da gente nada só passei ela eu gostei do acabamento gostei bastante gente achei um efeito bem leve e parece que ela tipo dá uma secada gostei bastante eu vou passar o pó depois para ver quanto tempo ela vai durar no rosto mas eu gostei bastante a gente me segue lá no instagram eu vou eu ainda pretendo fazer um outro vídeo de maquiagem no olho eu vou usar ela mesmo para estar testando e eu aviso vocês o que eu achei bom lá no instagram mas o daqui o que eu vi eu custei muito eu paguei 20 reais nela e para mim ela tá aprovada então já comenta aí já se inscreve no canal que eu quero fazer a resenha da base da beck e se vocês quiserem eu faço até tipo um lado né que uma dúvida rosa um lado outra marca vocês comentam aí e curte tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau e olha a produção aqui ágil e aí e aí E um beijo pra Lara Muito obrigada vocês dois por comentar aí Tchau Se você também quer receber beijinhos É só comentar aqui embaixo Ou ir lá no meu Instagram E me mandar que eu vou estar linda, tá bom gente?